Artur Aguiar dá um follow em Primo Rico a assumir relacionamento com Mayra Cardi. Artur Aguiar deixou de seguir Tiago Negro após o coxa financeiro revelar que está vivendo um relacionamento com sua ex-mulher. Mayra Cardi? Artur e Mayra se casaram em 2017, são pais de Sofia, de 4 anos e viveram um relacionamento conturbado envolvendo diversas traições vindas do ator. Depois de um follow de Ártaren e Tiago, os internautas relembraram a participação do cantor no podcast Primo Cast 215, que aconteceu há 4 meses. Durante o papo, o artista falou sobre seu casamento com Mayra na época e como lidou com o peso das críticas quando reatou o casamento e entrou no BBB 22. Mayra conheceu Tiago no ano passado, quando foi contratada pelo empresário para auxiliá-lo no processo de emagrecimento. Na época, a influenciadora estava casada com Artur, e o investidor mantinha um romance com Camila Ferreira, com quem se separou em janeiro de 2022. Mayra Cardi assumiu, na manhã desta quarta-feira, 01, o relacionamento com o empresário e escritor Tiago Nigro. A coache de emagrecimento estava choteira desde outubro, quando anunciou o fim do casamento com Artur Aguiar e Tiago Nigro anunciou. No começo desse ano, o fim do casamento com Camila Ferreira. Muitos relacionamentos começam com a paixão avassaladora, mas para nós, a admiração foi o ponto de partida. Descobrimos que tínhamos valores e sonhos semelhantes, o que nos fez ter uma conexão muito forte desde o início, anunciou Mayra. A coache que já havia demonstrado desejo em se casar com um homem bem-sucedido, seguiu-se declarando para um novo namorado, acreditamos que amar alguém sem admiração é como construir um castelo na areia, que facilmente desmorona quando a paixão acaba. Por isso, valorizamos a admiração como base sólida para o amor. Sabendo que ela nos sustentará mesmo nos momentos difíceis, seguiu a coache. Mayra ainda aproveitou para deixar claro que ela e Nigro seguem se conhecendo, embora ainda estejamos conhecendo um ou outro. Estamos felizes e confiantes de que temos uma conexão verdadeira duradoura. Sabemos que queremos construir uma vida juntos. Compartilhando cada momento e enfrentando os desafios de mãos dadas, escreveu. Por fim, Mayra relatou o que deseja para esse novo namoro. Acreditamos que cada um de nós deve buscar a própria felicidade e não a dos outros. E com essa convicção, queremos construir um relacionamento saudável e feliz, em que possamos crescer juntos. Superando obstáculos e vivendo momentos incríveis, afirmou. E é importante mencionar que todas as nossas decisões sempre tiveram Deus como prioridade. Buscando fazer a sua vontade em nossas vidas. Acreditamos que somente assim podemos encontrar o verdadeiro propósito e sentido para a nossa união. E construir um relacionamento que seja abençoado e guiado pela vontade divina, finalizou a influenciar. Fique por dentro de tudo que está rolando no mundo dos famosos.